Olá, no Bom Dia, entrevista de hoje, um tema extremamente interessante. O Novembro Roxo é o mês de conscientização da prematuridade. E a Fundação Hospitalar Santa Terezinha está preparando um grande evento, em parceria com a URI, em parceria com o Ipiranga Futebol Clube, que no dia 1º de dezembro acontece o encontro dos egressos. As crianças que nascem prematuramente, ficam um tempo muito longo dentro dos hospitais, acabam criando vínculos. Os profissionais de saúde que trabalham, que é uma equipe multidisciplinar, que acompanha essas crianças até elas deixarem o hospital. E, posteriormente, a saída delas também mantém o contato. E esses encontros acontecem todos os anos, um pouco maior esse ano, dentro das comemorações dos 97 anos do hospital. E teve um pouco prejudicado, em função da pandemia, encontros online. Mas agora, então, reunindo-se os pessoais, esse pessoal, todas as crianças de 3 a 5 anos, no Colosso Lagoa, com brinquedos, com torneio de pênalti. Vai ser um dia especial no próximo domingo, dia 1º de dezembro. Conosco hoje, então, estamos recebendo Camila Constância Amaral, ela que é diretora financeira da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, e também a Gabriela Deminski, que ela é chefe da qualidade do Santo Terezinha. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Conte para nós um pouco dessa história, desse grande evento que acontece no próximo domingo. Primeiramente, agradecer o bom dia por nos ceder o espaço, que é muito importante para que a gente tenha o alcance, além do que é a comunicação do próprio hospital. A gente sempre conta muito com a imprensa para divulgar todas as ações que são propostas pelo hospital, e o nosso trabalho diário, que vocês conhecem muito bem, sempre nos acompanham. Então, agradecer e pontuar que é um evento que é especial, muito esperado pela equipe do Grupo de Trabalho em Humanização, que nós temos dentro do hospital, que é um grupo voltado a desenvolvimento de atividades que busquem trazer uma conexão maior entre a equipe que trabalha dentro da instituição, os pacientes, melhorar o acolhimento. Nós temos um trabalho que é feito por múltiplas áreas. É uma equipe composta por funcionários administrativos, psicólogos, assistente social, pessoal da enfermagem, nutrição, higienização. Então, nós temos todas as áreas atuando dentro desse grupo de trabalho. E a gente promove algumas ações que são menores internas, então, para o nosso público interno, desde a decoração que é feita no Natal, das atividades que são feitas na Páscoa, das coisas que são feitas para os funcionários, que a gente tem regularmente, a festa junina, o evento do Dia do Trabalhador. São eventos e propostas do Grupo de Trabalho em Humanização para a gente trazer reconhecimento dentro do ambiente de trabalho para a equipe e também um melhor acolhimento para o paciente e para as famílias. Então, é um evento que há muito tempo a gente pensava em fazer, mas, em face de outras situações, de outros eventos terem acontecido antes, a gente acabou deixando para fazer em dezembro desse ano. E, lá no início do ano, quando nós traçamos o cronograma de todas as atividades que a humanização ia se propor a fazer nesse ano, nós pensamos em nos desafiar um pouquinho, em fazer um evento fora do hospital, aberto à comunidade, justamente para que a gente consiga inserir a instituição no dia a dia da população, mais do que ela já está. Então, sempre é a população que nos procura, dessa vez é a gente que está indo para fora do nosso portão para levar a conscientização, celebração da vida dessas crianças, que é a parte principal. E para demonstrar que, apesar de todas as dificuldades que a instituição enfrenta, o nosso trabalho sempre vai ser feito pensando no paciente, no melhor acolhimento e na qualidade da assistência que a gente presta. Gabriela, como vai ser esse evento? Que horas começa? Como vai funcionar no domingo? O nosso evento foi programado para começar às 3 da tarde, que vai ser lá no Colosso da Lagoa, e ele vai funcionar de uma forma bem aberta para a comunidade mesmo. Nós vamos ter brinquedos infláveis para as crianças, nós vamos ter... Na parte externa, não é? Isso, na parte externa. Vai ter também gazebos com acadêmicos da URI, que eles vão fazer também um trabalho com a população que estiver presente, vai ter a mateada com a Cristalina, e dentro do estádio vai ter um mini campeonato de pênaltis com os egressos da UTI neonatal. A gente filtrou mais ou menos uma faixa etária de 3 a 5 anos, e convidamos crianças que foram nossos pacientinhos na UTI neonatal, para a gente ver como eles estão agora, e também para reconhecer, tipo, reencontrarem a equipe que cuidou deles. Essa equipe multidisciplinar estará toda lá? Vai estar todo o pessoal lá? A gente sempre tem dificuldade em reunir todos, porque a gente sempre fala... Alguns têm que trabalhar, não é? Exato! Nós temos 10 bebezinhos que precisam de muita atenção, então a gente tem uma equipe que precisa estar no local. Mas a gente faz questão sempre que as pessoas que realmente prestaram assistência para essas crianças e para essas famílias possam estar lá, porque existe um vínculo muito forte. É um momento muito frágil para a família dessa criança. Imagina quem é mãe... Não sabe se vai ser com vida, se vai ser com sequelas, uma série de coisas que envolvem. Ficou ali nove... Era para ter ficado nove meses, ficou ali sete, seis, às vezes oito meses com aquele bebezinho ali, esperando que ele fosse nascer bem, que fosse sair dali... Dois dias do parto ia estar em casa com o bebê e, de repente, se vê tendo alta do hospital e tendo que deixar o seu filho com pessoas que ela não conhece. Então, essa mãe, esse pai, os avós, que a gente sabe que são muito importantes nesse momento também, ficam muito frágeis. E é nesse momento de fragilidade que toda essa equipe tem uma força muito grande em dar um suporte para essa família, emocional, principalmente, psicológico, para entender que é um período que vai ser difícil, mas, com a ajuda de toda a família e da equipe, vai passar e essa criança vai se desenvolver. Vocês têm uma expectativa de número de crianças que participaram desse dia? A princípio dos nossos egressos convidados, nós temos confirmado os 22. Mas a gente sabe que, provavelmente, no dia vai ter muito mais, tanto os da faixa etária convidados quanto os outros. Porque, ano passado, a gente teve uma amostra muito legal que a gente fez numa campanha de rede social e convidou algumas mães a mandarem fotos do seu bebê na UTI logo que nasceram e como eles estavam agora. E, a partir da primeira publicação que a gente fez, apareceu muita criança. Teve assim, ó... A gente tinha planejado uma publicação, acho que a gente fez umas quatro, cinco, de tantos bebês que acabaram sendo mandados para nós. E isso é muito legal porque, justamente, tem muito bebê que é de fora. Então, você tem a alta, vai para o seu município e, às vezes, a equipe não tem mais esse contato com esse bebê que ficou ali três, quatro meses. E é muito legal ver esse carinho que as famílias têm e ver que o bebezinho está bem, que ele tem uma criança saudável e está super faceiro. Mas ele é um evento fechado ou é aberto à comunidade? É aberto à comunidade. O convite é para todo mundo que passar por lá, quiser dar uma chegadinha, dar uma olhada, está super convidado. Mais alguma colocação, meninas? Vocês acham pertinente nesse momento? Acho que só colocar para a população que... Por que a gente fala tanto que é necessária prevenção? Quando a gente fala em prematuridade, parece que é uma coisa que não pode ser prevenida. Mas, de certa forma, pode. Então, o que a gente pede muito para quem... E o que a gente vai levar para esse evento é a conscientização, principalmente da gestante, para que ela tenha um cuidado especial com a sua saúde nesse momento, que ela faça as suas consultas do pré-natal na rede básica, no BES. Tem vários fatores de risco que podem levar. Perfeito. E o Hospital Erechim já tem seu ambulatório próprio de gestação de alto risco. O hospital tem um ambulatório de gestação de alto risco para o restante dos municípios da nossa região, aqui da 11ª Regional de Saúde. Então, que as gestantes que estão em acompanhamento sigam, façam todo o pré-natal correto, os acompanhamentos necessários, os exames. Porque o principal é que, nesse momento, ela tem duas vidas para cuidar. Ou mais, porque a gente tem muitos gêmeos, gemelais. Ela tem a dela e a do filho. Então, qualquer coisa de diferente que aconteça, que ela procure o atendimento na rede básica, que ela vá atrás de orientação, porque é uma situação que é muito delicada. Então, claro, é impossível evitar que existam nascimentos prematuros. Sempre vai haver. Mas, na medida do possível, aquilo que puder ser feito de prevenção vai ajudar lá na frente para o desenvolvimento dessa criança ser o mais saudável possível. Obrigado, Camila. Gabriela, alguma colocação final? Só reforçar o convite para todo mundo que estiver por Erechim no dia 1º a comparecer lá no Colosso da Lagoa e prestigiar nossos egressos. Só lembrando, é domingo, então, às 15h, no Colosso da Lagoa, esse dia especial do novembro roxo, que é o mês de conscientização com relação às crianças prematuras. Até! E aí 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 O que é isso?